Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da rádio e televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema atual, mas longe. Nós vamos falar sobre vida em Marte. Se há vida, se não há vida, o que nós conhecemos de Marte? E para falar sobre isso eu trouxe aqui um especialista no tema, que é o professor Carlos Roberto Souza Filho, que é professor titular do Instituto de Geosciências da Unicamp. Lembrando que o professor Carlos Roberto fez sua graduação em Ouro Preto, que é a primeira universidade, a primeira faculdade de Geologia do Brasil, século XIX, não, século XVIII, final do século XVIII. Era o único lugar permitido para o Império para ter uma faculdade. Eu fiz aniversário há 100 anos, há pouco tempo atrás. Fez há 100 anos atrás. Mas é uma, além do que, a Ouro Preto é lindíssima, né, Roberto? Bom, nós vamos falar, Vini e Marte, eu queria começar fazendo um prêmio no seguinte. O Marte sempre foi um fascínio do homem, né? Estes bichos homens que nós habitamos aqui nesse planeta, até olhando para cima, ele sempre pensa se ele está sozinho no mundo, se ele tem mais alguém no mundo. Essa sempre foi a pergunta da civilização humana, né? Se ele está sozinho ou não está. E por algum fascínio, sempre Marte esteve presente. Você sempre vai ver marcianos, seres verdes e tal. E eu me lembro sempre do episódio, que sempre é citado, que é a guerra nos mundos, né? Que foi uma leitura dramática que o Orson Welles fez em 1938, numa rádio, em cadeia nacional dos Estados Unidos, que ele dizia que o Orson estava sendo invadido por marcianos de uma forma tão real que os Estados Unidos parou, as pessoas saíam na rua desesperadas, achando que os marcianos realmente estavam tomando os Estados Unidos. Lembro de Bradbury, Crônicas Marcianas e outros tantos. Eu queria que você falasse um pouco o que que hoje, com a ciência, nós conhecemos de Marte? Bem, em relação a essa saída da curiosidade fora da Terra para outros planetas, isso é natural do homem. No natural do homem. Nós enfrentamos a Terra, pelo menos em algumas escalas, e então, parte do princípio que precisamos ir além. Ir além. Então, fomos para a Lua, missões tripuladas, e já há algumas décadas estamos chegando em Marte também. Desde quando nós estamos chegando em Marte? Desde a década de 60 e 70, com as vikings. Ah, já foram nessa época as vikings? Exato. Aquela imagem da face humana é dessa época, da década de 70. Ah, tá. Foram as vikings foram as primeiras para Marte, né? E depois disso, houve uma parada na própria Corrida Espacial. E, basicamente, nos últimos 20 anos, que se retomou isso melhor, com uma combinação de esforços da NASA e da Agência Espacial Europeia, principalmente. E hoje nós temos uma boa quantidade de orbitadores, de satélites que estão na órbita de Marte, e também com alguns robôs, né? Que estão no solo marciano. Que estão no solo marciano. Alguns dos quais já transcenderam em muito o seu período normal de permanência, de funcionamento. Então, foram Opportunity Curials... Me esqueci o nome do outro. Foram os dois primeiros rovers que foram lançados praticamente ao mesmo tempo. E esse foi em que ano? 2005. Ah, 2005. Isso. Os primeiros robôs foram em 2005? 2005. Antes, nós tivemos robôs que não tinham mobilidade. Então, eles caíam... Eles caíam e tinham muito pouca mobilidade para fazer, enfim, expedições em Marte. O... Estou querendo lembrar o nome do outro, mas o Opportunity, que foi um desses primeiramente enviados, tem até hoje capacidade de movimentação em Marte. Então, ele tinha um período... Em 2005? Então, já faz 11 anos. É. Então, eles transcenderam, eles deviam durar, assim... Primeiro era um ano, passou um ano super bem. Depois, cinco anos e tem até hoje funcionamento. E ele continua mandando informações? Spirit e Opportunity. Eram os dois. Spirit e Opportunity. Foram os dois primeiros. Esse foi o grande, digamos... É um marcador de início de um... Exato. É um reinício. Um reinício do conhecimento sobre Marte. Porque, depois da década de 70, quando nós começamos a ter na década de 80, 90, os outros mais novos orbitadores, nós passamos a enxergar uma série de coisas em Marte, mas ainda sem saber o que elas significavam. Então, seria o equivalente a gente ter satélites orbitando a Terra, enxergando toda essa variação de cores que nós enxergamos no visível e também no infravermelho. Sim. E sem saber exatamente o que elas significavam. Sim. Então, com a chegada dos robôs na superfície, os breakthroughs, como a gente diz em ciência, as eurecas, apareceram há centenas. Então, nós passamos a saber detalhes da composição marciana, da superfície terrestre marciana. Evidências, inúmeras evidências de que no passado de Marte, pelo menos, houve abundante água na superfície. Então, isso que foi noticiado, inclusive, largamente noticiado. No passado houve água? Certamente, porque nós temos estruturas, que nós dizemos, sedimentares, que são formadas pela ação de água, que existem estruturas muito típicas em ambientes terrestres. E o que aconteceu? Essa água evaporou ou não se sabe? Ou ela está no subterrâneo? Isso ainda é um dilema. Ou seja, certamente, a maior parte da água se evaporou, porque Marte, hoje em dia, tem uma atmosfera muito fina, composta principalmente de dióxido de carbono. Então, ele não consegue reter como a Terra? Não consegue reter porque perdeu o campo. Não é magnético, como chama? Gravitacional é magnético. Gravitacional é magnético, né? Ele perdeu esse campo? Ele perdeu. Na Terra, a gente tem isso em função da dinâmica do interior da Terra. Perfeito. E isso em Marte, a princípio... Ou seja, é isso que mantém a Terra fechada. Exato. E mantém os seres vivos também. E mantém os seres vivos. Se nós não tivéssemos essa proteção do nosso campo magnético, nós teríamos incidência de vários tipos de raios solares que são nocivos aos seres humanos em geral. E a gravidade mantém... A gravidade lá é maior ou menor que aqui? A gravidade em Marte é menor que aqui. É menor que aqui? É menor que aqui. Então, você é mais que... É, mas assim, existe uma série de outras dúvidas em relação ao porquê da perda dessa gravidade, porque a princípio Marte, a evolução de Marte e da Terra foram, o que tudo indica, foram parecidas. Embora haja uma pequena diferença em relação aos processos geológicos iniciais... Mas ela é mais semelhante à Terra, né? É, no início da formação dos dois planetas. E, em algum momento, a Terra derivou para um lado e Marte derivou para um outro, que foi até o ponto de chegar na situação atual. E você não ter mais praticamente a atmosfera, você tem, como disse, muito gás carbônico, muito pouco vapor d'água. O passo que na Terra nós temos até 4% de vapor d'água na atmosfera. Mas no passado, pelo menos em algum momento do passado, obviamente a gente não tem condições de datar especificamente como nós conseguimos fazer isso aqui na Terra, certamente houve água em abundância, porque existem essas estruturas sedimentares, né, de ação de água que são características observadas aqui na Terra e também foram agora verificadas com esses robôs em Marte. Então, isso é um ponto em relação à água. Agora, muito recentemente, acredito que teve uma comprovação, nós estudávamos essas feições, cerca de 4 ou 5 anos atrás, existiam, como esses orbitadores, os satélites ficam ali tirando imagens ao longo do tempo, né, então foi possível observar que em determinadas regiões existe uma dinâmica, né, existem dinâmicas, digamos, secas, por exemplo, avalanches. Tem avalanches. Tem avalanches. Tem imagens disso, né, disponíveis na internet para verificar. Mas tem também dinâmicas que eram líquidas, ou seja, fluxo... Aqui você tem imagens como... Exatamente, você tem uma dinâmica de fluxo de fluidos, ok, ao longo do tempo, significa o seguinte... Que isso estão nas rochas, né? Exatamente. As marcas estão nas rochas. Exatamente, nas rochas no solo marciano. Então, durante muito tempo, não se entendia o que eram esses fluxos, né. E no ano passado, com uma nova geração de dados que foram coletados sobre essas áreas de fluxo, foi determinado que esses fluidos, eles são compostos por percloratos, né. E o que vem a ser percloratos? É um tipo de sal. Tipo de sal. Sal com magnésio, com sódio, né. Perclorato, por exemplo, é um combustível utilizado para, inclusive, se lançar foguete. E, muito interessantemente, ou seja, esse perclorato, ele tem uma associação com água, ok? Então, assim, essa foi uma parte de uma descoberta, muito importante, porque não só isso pode ser uma evidência de que existe água na subsuperfície, né, e também abre uma possibilidade interessante, porque do perclorato você pode extrair oxigênio e também ele é uma fonte de energia. Então, no sentido das missões espaciais futuras, esse perclorato, que é extremamente abundante, tem mais abundância desse perclorato em Marte do que nós temos em sítios na Terra, né. O solo de Marte, agora a gente tem uma boa certeza que tem muitas regiões que são muito ricas em perclorato. hiperclorato e os nossos solos aqui na Terra são muito pobres, né. Então, é uma diferença interessante. Outra coisa em relação desses processos de Marte, que tem relação com a água também, é o seguinte, na medida que essas medidas que são feitas no campo com os robôs avançam, né, então hoje em dia nós temos o Curiosity, por exemplo, que tem capacidade de fazer uma perfuração e analisar o material geológico extraído nessa perfuração. Ele perfura, ele retira e ele faz uma análise. Exatamente. Explica um pouquinho para a gente aqui, para o telespectador, como é que funciona esse robô? Ele tem uma coisa, ele é tudo... Ele é um laboratório. Ele é um laboratório óptico-químico-ambulante. Então, é como se você pegasse, a gente, houve um processo, né, isso foi uma revolução. Agora, o controle, ele é feito totalmente independente ou ele é manipulado da Terra? Os dois. Tem várias ações que são totalmente robotizadas, ele tem ação independente. Ele tem uma ação independente. Ele foi programado para fazer, como você está mostrando, ele faz o furo, ele retira o material, ele deve levar nas suas caixinhas, faz análise química e envia. O que o piloto aqui na Terra faz é programar o caminhamento e aonde ele vai estacionar e vai fazer o furo. Fora isso, ele faz tudo sozinho. E tem vários programas que ele faz atualmente. E qual é a energia dele? Que dá tanto tempo. É solar, é solar, dos dois primeiros e agora a tendência é esses robôs estarem abastecidos com energia nuclear. Que aí você tem uma infinidade, com energia nuclear você pode ter um tempo... É, é por isso que no caso do Spirit e Opportunity, que foram os dois primeiros, assim, que realmente fizeram um avanço grande, eles serem até hoje considerados milagres, né, da tecnologia. Porque eles funcionam, energia solar, na época de inverno eles, literalmente, inverno, né, eles ficam um tempo sem... Então, como é que é esse clima em Marte? Só explica, tem uma hora que não tem sol? É, bom, o dia em Marte é praticamente o mesmo, a gente fala sol lá, né, é praticamente o mesmo, do mesmo tamanho da Terra. O dia é o mesmo que o tempo da Terra? 39 minutos, mais ou menos, de diferença. Só? Então é 365 dias. Mas o número de sóis são maiores, maiores, porque a órbita é diferente, né, em relação ao sóis. Acho que é 570. 570. Eu acho. Mas o que é interessante disso é que eles permanecem até hoje em funcionamento, né, eles têm alguns problemas mecânicos, você imagina, você foi preparado para ficar um ano, ficou cinco, agora você está mais de dez. E consegue consertar da Terra? Não, muito difícil, porque você consegue fazer alguns ajustes, né, mas um deles, por exemplo, já faz vários anos que está com uma das rodas emperrada, então travou uma das rodas e ele arrasta essa roda. Bom, né. Se já arrastou. E, então, às vezes ele para completamente, daí consegue se retomar alguma coisa, mas é extraordinário, eles estavam gerando dados até hoje, né. E agora nós temos aí uma leva de novos robôs que estão sendo enviados para lá, né. Por enquanto nós só temos esses dois robôs, nós humanos, estou falando. Espírito Opportunity, Curiosity, no chão, sim, são esses. Nós tivemos o envio de um laboratório também robotizado para os polos, mas essa era uma emissão de curta duração mesmo, então acabou. E agora foi lançado em março desse ano um sensor europeu chamado ExoMars. E esse tem uma missão muito específica. Visto toda essa determinação de possibilidade de você ter água, né, até hoje em Marte, e no passado certamente houve, não se achou nenhuma evidência importante com esses rovers da presença de algum tipo de vida microbiana ou alguma coisa tal qual nós conhecemos na Terra. Não se encontrou? Não. Diretamente não, nós não temos uma evidência direta. Entretanto... É que quando saiu essa notícia da água, muitos, muitos alegam, se tem água, se teve água, tem algum tipo de vida, né. É porque aqui na Terra a água é fundamental. Aqui na Terra é porque na Terra foi assim, você não quer dizer que seja assim nada. Não, não quer. Existem estudos até que mostram que você pode ter... É que muita gente faz essa análise que até em água tem vida. E não é bem assim, né. Mas digamos que é um grande facilitador. É um grande facilitador da vida. Mas também com base em observações de satélite, alguns anos atrás, nós determinamos que existe pelo menos um ponto em Marte onde uma pluma muito grande de metano ocorre. Então o que acontece? E isso quer dizer o quê? Então, metano é... tem algumas poucas possibilidades. Mas assim, a geração de metano, ela pode ser biogênica, através da decomposição de organismos e isso, né. Então esse é um ponto que, havendo metano em qualquer lugar, interessa saber a origem. Olha, sim. Pode ser... Ou seja, você tem alguns processos geológicos, né, que podem desencadear, aumentar a presença de metano na atmosfera, né. Então existe um processo em geologia que a gente chama de serpentinização, né. É um desses que podem liberar metano, mas isso é um processo geológico. E não é, na verdade, de seres vivos, né. Reações químicas com rochas. Com rochas. Esse é um exemplo. Tem outros também. Agora, o que é interessante sobre esse metano é que, considerando como funciona a atmosfera de Marte hoje, né, esse metano, o fato dele estar lá, né, a idade máxima desse metano é estimada em torno de 300 a 600 anos. Ou seja, ele não... Então reduz as possibilidades. Então, significa, sim, que esse processo de liberação do metano é muito atual. Ah. Entendeu? Ele não tem uma relação com algo que ocorreu, por exemplo, há 4,5 bilhões de anos atrás na formação do planeta, entendeu? Entendi. Então é algo que... É alguma coisa... É alguma coisa... Geologicamente é um tempo muito curto, né. Muito curto. Bom, mas aí nós vamos falar do tempo curto no próximo bloco. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, que já acabou o nosso tempo. Nós voltamos já, já com o nosso Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema Vida em Marte. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor Carlos Roberto de Souza Filho, do Instituto de Geosciências aqui da Unicamp. Nós voltamos já, já. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras de hoje, que tem como tema Vida em Marte. E eu converso aqui nos estúdios da RTV com o professor Carlos Roberto de Souza Filho, no Instituto de Geosciências da Unicamp. Roberto, você estava falando um pouco dessa coisa do gás metano. E nós estamos falando do tempo, que você diz que isso tem no máximo 300 anos. 300 a 600 anos. 300 a 600 anos. Que, para o homem, é muito longo, mas geologicamente é um tempo muito curto. Você estava falando que se há 4, 5 bilhões, se é uma coisa que é o tempo da Terra, que é o tempo de Marte, mais ou menos, se calcula que o tempo de formação dos nossos planetas é entre 4 ou 5 bilhões e nós teremos uma vida que falta só mais 10 bilhões de anos para a gente existir. Então, mas o interessante disso é o seguinte, como existe a possibilidade biogênica, e isso, assim, na medida que você tem a possibilidade de ter micro-organismos na subsuperfície de Marte, gerando esse metano, isso incentivou justamente o lançamento da ExoMars europeia. Então, ela está... Que vai chegar quando lá? Começa a operar em outubro desse ano. Quanto tempo leva a viagem daqui lá? Depende da posição da Terra em relação à Marte. Tem viagens curtas que demoram um pouco mais de 6 meses. Nunca menos, né? Eu acho que 6 meses é o limite. 6 meses é o limite. Ela foi lançada em março, então até outubro... O ponto é que naquele momento que você vai lançar, não é isso? Que você tem aquele eixo mais correto para poder... É a proximidade das órbitas. Das proximidades das órbitas. Mas essa foi lançada em março e vai chegar em outubro. Então, é relativamente perto, né? Logo ali na esquina. Logo ali, ali na esquina, né? Em termos cósmicos é logo ali na esquina, né? É, mas quando você está acostumado a fazer ciência em laboratório, em campo, que você pode ir, né? Você esperar chegar para ver se vai dar certo ainda, né? Não sei se você já viu algum desses cinemas, né? Desses filmes que eles fazem, uma simulação de como acontece a chegada desses rovers em Marte. Eu já vi, já vi. É uma coisa que você fala assim, sem ter ninguém lá, né? É muito impressionante a tecnologia, como a tecnologia funciona muito bem. Mas nós já perdemos alguns, né? O Beagle, o inglês, por exemplo, do Reino Unido foi perdido. Cada aterrissagem é uma expectativa nova. Mas assim, a quantidade de passos requeridos para você chegar com o rover na superfície sem que ele se quebre no processo, é algo realmente impressionante. Eu faço essas perguntas porque eu sei que você vai na NASA, né? Você vai estar sempre na NASA e você trabalha direto com esses robôs ou não? Não, nós trabalhamos principalmente com os orbitadores, com os satélites. Ah, você trabalha principalmente com os satélites? Sim, foi daí que começou a minha atração toda por esse negócio, foi isso. Porque aqui no Brasil, a Unicamp tem um dos principais grupos. Eu queria que você falasse um pouco, você ainda está falando, mas eu queria que você falasse um pouco desse trabalho para o espectador entender como é que chegou, como é que chegou a isso tudo aí. Você faz parte não daqui vendo de longe, você faz parte lá, você trabalha lá na NASA. Então, assim, como é que isso começa? Ou seja, eu sou geólogo de formação, então a gente estuda minerais, rochas, solos. E em 2005, logo depois do lançamento dos rovers, eu faço parte da comunidade internacional de censureamento remoto, que é justamente geologia estudada não só no local, mas também à distância com instrumentos. Você fazia isso na Terra e faz lá também, né? Exatamente, a gente fazia isso aqui, juntos, já com programas da NASA, já com programas na Austrália, na Europa e no congresso aqui no Brasil, nós tivemos esse ensoramento remoto. Eu entrei no trabalho que você faz e eu vi que vocês fazem isso em vários lugares do mundo, esse ensoramento. E também não só com as coisas análogas de Marte, mas com tudo. Com tudo, é. Com os rucões, com tudo, a gente trabalha em todo lugar do mundo e a facilidade, ou para dizer, a possibilidade é porque a gente consegue enxergar as coisas à distância, a partir dos satélites. Então, o que a gente usa bastante é a validação de campo para ter certeza que nós estamos falando sobre essas medidas que são feitas à distância. Se elas são corretas ou não, né? E o quanto elas estão corretas. O quanto elas estão corretas. Mas o estudo, então, de vários ambientes aqui na Terra, a partir desses sensores terrestres, né? E também os sensores que ficam em órbita da Terra, isso levou esse grupo... A montar um projeto... De sensores. Com censuramento remoto, considerando o que nós chamamos de analogia planetária. Então, ok, se nós temos regiões aqui na Terra, que nós conhecemos regiões atuais, que estão em desenvolvimento, né? No processo de transformação da superfície. Por exemplo, lagos atuais. Nós estudamos vários lagos na Austrália, que são lagos salinos. E estudamos rochas que têm 4.000.000.000 de anos. Em todos os casos, essas rochas, esses lagos, eles têm algum tipo de vida bacteriana ou microbiana. Então, se eles têm... E nós conhecemos... Porque podemos fazer os trabalhos de campo na Terra, né? Ah, sim. Essa é a diferença, né? Exatamente. Então, se nós conhecemos muito bem a composição dos minerais, como eles estão arranjados nas rochas e qual a associação de seres vivos ainda vivos ou fósseis, né? Então, se nós encontrarmos ambientes análogos em Marte, aumenta drasticamente a probabilidade de eles conterm algum tipo de vida também. Ah, tá bom. Então, por censuramento remoto, a gente consegue estabelecer essa relação de analogia. Você consegue estabelecer essa relação. Sim. E mesmo por satélites, né? Nós temos... Porque, só para eu entender, para o telespectador também, quer dizer, esse censuramento é feito por satélite aqui, né? É por satélite, por avião ou até mesmo nessa nossa distância. Sim, mas eu estou dizendo, por Marte é por satélite que vocês fazem? Por Marte é por satélite e todos esses robôs têm sensores equivalentes aos dos satélites. Ah, então pelas duas leituras. Você faz de cima e você faz direto. Exatamente. Então, quando você está no terreno, né... E a hora que o satélite passa em cima para entender o robô está ali, você vai ter a mesma visão. Você vai pegar por cima a imagem, você vai pegar o robô ali naquele exato lugar para ver exatamente o que tem, para você validar o que você está vendo de cima. Só que o robô é como se a gente estivesse aqui no Unicamp dos laboratórios. Ele estava pegando a amostra e ele vê o que o satélite vê e mais várias outras coisas que o satélite não consegue ver. Mas isso tem uma tecnologia envolvida que é incrível. Mas aqui na Terra também. Foi feito aqui, mas essa sincronização que tem que ser é incrível. Então, porque em Marte é até mais fácil, né? Porque você não tem... Aqui na Terra as coisas se transformam muito rapidamente pela presença do homem. Em Marte caiu um meteorito, formou uma cratera, aquela cratera fica ali para sempre, porque não tem vento, não tem nada. Os ventos são muito poucos. Ah, não tem vento? Não, tem vento, mas assim, não vento com chuva, com elementos intempéricos como tem aqui. Bom, não tem água, não tem chuva em Marte. Exato. Então você tem aqueles ventos que os filmes mostram de uma forma dramática, mas não são assim, não são assim. São bem mais leves. Aquilo que a gente vê nos filmes, aquelas ventanias e tal, isso aí. Isso. Então foi isso, ou seja, como a gente consegue, tem toda essa instrumentação aqui na Terra para testar e estudar esses ambientes que possivelmente devem ocorrer em Marte, a gente faz uma analogia e traça lugares em Marte onde é melhor estudar em detalhe. Então, por exemplo, o Curiosity, um dos lugares que ele está trabalhando, é resultado de um paper nosso publicado sobre uma das crateras que a gente dizia, olha, vai ter esses e esses minerais que a gente está enxergando isso com base nos satélites de Marte. Olha só. E isso foi... E o que vocês previram antes coincidiu? E muito mais, né? Ah, sim, aí? Mas muito mais, eu estou dizendo, mas a previsão de vocês estava correta. Sim, os nossos minerais estavam lá. Ah, isso é um grande passo, né? Então, mas foi um dos motivos, inclusive, porque quando você faz um programa de onde você vai colocar o robô, né, você tem que fazer uma seleção com base, uma série de critérios, o que você quer achar, né? Certo. Ele estava atrás de achar mais evidências de água, inclusive água agora, né? Então, essas regiões, os percolarados, por exemplo, é uma delas. Ou seja, a gente já sabia que nessa região... Quais são as evidências que vocês têm para falar, o robô tem que ir aqui? Então, no nosso caso, são os minerais. Mas pela imagem, porque você está vendo a coisa pela imagem lá em cima. O satélite passa. Porque se você mandar, o satélite passou, você viu, fotografou, filmou. Então, porque a gente tem, em Marte, já há pelo menos cinco anos, nós temos sensores em satélites que conseguem enxergar um objeto na superfície de Marte de 25 centímetros. Isso aqui. É. Com perfeição. Com perfeição. Então, qualquer coisa que for acima de 25 centímetros, ela começa a ser detectada com a sua geometria até. Você pode fazer, inclusive. Na Terra, a partir do ano passado, em 2015, nós tivemos o lançamento de um sensor americano que atingiu a marca de 31 centímetros. Então, nós estamos com isso em Marte já há bastante tempo. Nossa, vocês estão à frente em Marte. E com sensores também na parte óptica, ou seja, do visível e além do visível no infravermelho, com uma quantidade... Então, uma coisa aí de leigo que eu quero ver, porque a gente vê em filmes de ficção ou qualquer filme de NSA, essas coisas, serviços secretos, que ele consegue, com uma visão, você tentar ver debaixo o que está debaixo da Terra. Não, essa parte que nós trabalhamos, pelo menos, é um enxergo superficial. Você não tem aquela coisa do infra, que eu não sei como é que chama. É infravermelho, mas ele não tem muita profundidade. Ah, mas isso existe lá? Isso existe. Então, os sensores, tanto nos robôs, como nos orbitadores... Você tem esse sensor de infravermelho para ver um pouco abaixo da superfície? Não, não tem. Não, não tem. Esses sensores não têm essa capacidade. Então, eles basicamente enxergam que está em superfície. Por isso que, se você for ver alguma coisa abaixo, você tem que furar. Você tem que furar. Entendi. Mas a mesma coisa a gente faz aqui na Terra. Pelo menos para você saber o que são os minerais, identificar minerais. Aí, me diga uma coisa. Nesses minerais, ele é muito diferente da Terra ou é muito semelhante à Terra? É muito semelhante. Muito semelhante. Ou seja, se você for pensar de uma forma geral... Não, porque, por exemplo, porque todo mundo fica imaginando que as coisas seriam... Acho que isso mostra que nós somos do mesmo planeta, do planeta não, do mesmo sistema solar. Tudo é mais ou menos iguais ou iguais não? Não, nós temos planetas gasosos e tudo o resto. Mas, assim, no caso de Marte, a Terra tem realmente uma excelência muito grande. Se você for pensar, Marte vermelha, que a gente chega no visível, aquela cor vermelha. Aquela cor vermelha é dada por óxidos e hidróxidos de ferro. Que são os principais componentes do quê? Desses solos que margem aqui a Unicamp. Olha só. Então, se a gente não tivesse essa vegetação, a urbanização... Ele é azul por causa disso. A cor, a cor dessa... Seria vermelha. Seria vermelhada. São os mesmos minerais. Sim, se você não tivesse mar, como nós temos, a cor poderia ser outra cor. Sim, certamente seria. Agora... Sempre aprendendo. Então, a gente consegue determinar remotamente, a composição, o tipo e estabelecer qual é o mineral que está presente na superfície. Ou quais são os minerais. Os minerais, desde que eles não estejam na forma de um solo, se eles estiveram na forma de uma rocha, daí você consegue dar o nome à rocha. Ah, perfeito. Então, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, basaltos... Basalto, granito... Andesitos. Granito, não. Os basaltos, andesitos são as principais rochas que a gente já encontrou em Marte. E os basaltos são as rochas precursoras dos solos que nós estamos vivendo aqui no Unicamp. É o que a gente tem aqui. É o basalto que está aqui, né? Debaixo daqui está o basalto. Debaixo daqui está o basalto, é. Está certo. Então, a composição é similar a esses solos que a gente tem em Marte. Então, são grandes avanços tecnológicos. Ou seja, por que isso aconteceu muito rapidamente? Porque nós fizemos um avanço tecnológico muito rápido também aqui na Terra. Para permitir que nós pudéssemos observar a Marte em várias escalas, remotamente. E estamos aguardando ansiosamente pela possibilidade de trabalho de campo. Que agora vai começar em agosto, se tudo der certo. Não, que vai começar em outubro. Se diz em agosto, em relação... Na hora que esses robôs chegarem lá. Não, esse que vai chegar agora no final do ano... Outubro, perdão. Outubro. Não em agosto, outubro. Ele, eu acho que não tinha maneira de dizer aquela hora. Ele tem, então, sensores que são capazes de detectar metano e outros tipos de gases biogênicos. Então, ele está sendo lançado especificamente para estudar... A busca do metano, né? Do metano. O que o metano vai indicar para vocês? Então, porque o metano, como eu digo... Pode ter uma origem biogênica. Biogênica. E uma vez que ele indique isso, esse robô vai ter outros tipos de sensores que pode tentar especificar se essa origem, ela é realmente biogênica e não de um processo geológico de transformação química de rochas. Se for biogênica, muda, né? Muda, porque daí certamente você vai ter micro-organismo. Você vai ter micro-organismo embaixo. Quer dizer, se ela for biogênica, se ele tiver essa capacidade, agora entendi, ele vai poder detectar que teve vida. Ou tem vida, né? Ou tem vida ou teve. Porque, como eu disse para você, se a ideia é que esse metano está ali gerado entre 300 e 600 anos... A gente aprende também que na época dos dinossauros, quando sumiram, caiu porque... É a explicação, né? Que teria caído o meteorito, fechou, os dinossauros morreram e daí tem petróleo. Essa explicação, para ser bem simplista, né? Que está lá. É decomposição de matéria orgânica de qualquer origem. É isso que vocês estão em busca. Mas isso é super interessante. É que é uma coisa muito longa para a vida curta do homem, né? Essa pesquisa tomada. Existe alguma previsão, por exemplo, de enviar a uma missão tripulada? Então, se fala bastante disso, você ouve até, tem um programa privado. Tem um programa privado muito louco, convidando as pessoas para irem para Marte, sem volta, é uma bilhete de ida, né? É uma bilhete de ida, já vai... parece que tem uma brasileira que se inscreveu. Tem essas coisas todas, né? É, mas, não, acho que se der certo é ótimo agora. A possibilidade de dar certo é remota. A curto prazo, né? Porque, assim, é muita coisa técnica envolvida e é muito recurso necessário, né? Para você fazer uma missão tripulada a qualquer lugar. Então, você imagina o seguinte, nós tivemos todas as missões Apolo para a Lua, daí quando houve uma perda de interesse da sociedade... No momento que acabou, caiu o muro, acabou o interesse, isso foi claro. Você chegou uma vez, chegou duas vezes... E daí? Exatamente. A questão é o público... Para o público pagante, vamos dizer assim. Para o público pagante é daí, para a ciência não, mas para o público pagante é daí. E daí se ficou imaginando várias coisas. Nós vamos continuar dessas imaginações no próximo bloco, que já fechou mais um. Nós temos que encerrar esse bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Vida em Marte. Eu recebo aqui no Instituto Zé TV o Carlos Roberto de Souza Filho, do Instituto de Geosciência da Unicamp. Nós voltamos já já. Olá, voltamos com o terceiro e último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que nós estamos falando sobre Vida em Marte. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o Carlos Roberto de Souza Filho, que é professor no Instituto Geosciências aqui da Unicamp. No último bloco nós estávamos falando da possibilidade de mandar alguém a Marte, e o Roberto disse que é muito difícil. Mas eu devo lembrar que no ano passado teve um filme que fez um sucesso imenso, principalmente porque é um ator muito conhecido, que é o Matt Damon, que foi perdido em Marte, foi indicado para o Oscar, etc. e mostra um sujeito sozinho em Marte, que faz uma plantação e tal, no fim conseguem trazê-lo de volta, ele acha uma nave velha, essas coisas, ficção hollywoodiana. Mas a minha pergunta para você, Roberto, é o seguinte, nesta ficção ele consegue plantar, fazer alguma coisa, e pelo que você disse, exemplo, o solo de Marte parece com aqui de Campinas. Se você conseguisse, você diz também que tem um gás que ele é possível transformar em oxigênio em parte. Aí eu pergunto para você, eu sei que é uma total ficção, mas seria possível numa busca de ir para a Marte? Porque o homem, só para complementar, sempre nós temos uma teoria que, e todo mundo estuda, e os cientistas a longo prazo, dizem que é o seguinte, o planeta está encurtando com muita gente e poucos recursos. Vai chegar um momento que não vai ter recurso para tantas bocas no nosso planeta Terra e teríamos que, para continuar a civilização, migrar para algum lugar. E sempre se falou em Marte. O que tem de verdade, o que tem de ficção exagerada nessas todas as teorias por aí? Não, eu concordo com o que várias pessoas falam sobre isso, porque o futuro da humanidade certamente é fora da Terra. Com certeza, né? Com certeza. Não tem alternativa, né? E Marte seria a experiência mais fácil, ou seja, está do lado, né? Na medida que nós aumentamos o conhecimento sobre o que existe em Marte, de coisas que nós podemos transformar e tornar o planeta minimamente habitável, como você mesmo disse, tem coisas de filme que são ficção, e tem coisas de filme que fazem sentido. Fazem sentido. Em relação ao filme que você mencionou, por exemplo, aquela coisa de crescer vegetais, batata, que foi o caso, né? Isso. É perfeitamente possível o que ele fez ali. É perfeitamente possível. Tem simulações disso na Terra aqui, em laboratórios, experiências equivalentes, né? Aquilo não foi uma coisa inventada pelo diretor. Ele sabe daquilo que já foi feito aqui na Terra, experiências simulando o que seria o Sol de Marte. Simulando o que poderia nascer no Sol de Marte. O que poderia nascer, e nós utilizamos o extrume de vaca como fertilizante. Se eles foram um extrume humano, é a mesma coisa. Então, aquilo é bem óbvio. Agora, o problema todo é, primeiro, para chegar em Marte e sobreviver à chegada em Marte. Você tem um tempo enorme, pelo menos uns seis meses que você vai ficar no espaço. Daí você, tentando uma questão de quanto tempo a pessoa pode ficar, por exemplo, em Marte, como eu disse, não tem uma atmosfera igual à Terra. Então, em Marte, nós temos a incidência de raios galácticos, enfim, raios solares de alta energia. E você não sabe como isso vai influenciar no indivíduo. Não, a gente até sabe, mas não vai ser uma coisa boa. Que não vai ser uma coisa fácil. Então, quanto tempo uma pessoa pode, de fato, sobreviver na superfície de Marte, se chegar lá. Então, são muitas variáveis. Então, é muito fácil no filme você colocar a pessoa, né? Uma espaçonave, daí ela chega lá, daí chega na superfície, e daí começa a fazer coisas parecidas que a gente faz aqui na Terra. Isso em episódios, você fala, é possível. É possível. Mas o todo, não. É muito difícil. O todo, não, né? É muito difícil isso acontecer. O momento vai ter que acontecer. Não, eu acho que em algum momento... Isso a gente... É que a nossa vida é curta, né? É, mas em algum momento isso vai ter que acontecer. Certamente. E... E assim, como a gente estava comentando do metano, né? Estava falando do peclorato. O que tem de novo, que foi descoberto mais recente? Então, essas duas coisas são coisas que são novas. Novas. Agora, uma outra coisa recente também, que foi descoberta em Marte, combate nos rovers, foi a detecção em profundidade, pequena profundidade, mas em profundidade, a partir de furos, né? de um tipo de sílica, né? Que, segundo as determinações que foram feitas com a Curiosity, que é um desses robôs, é um tipo de sílica que se forma a pressões muito baixas e a temperaturas muito altas aqui na Terra. Tá. Esse tipo de sílica, ela é resultado de vulcanismo, ou seja, vulcões que têm um magma muito rico em sílica. Então, quando a gente fala sílica, vamos lembrar quartos. Não é quartos que tem lá. É um tipo de quartos. Então, o que acontece? Até aqui, nós não temos grandes indicações, na verdade, quase nenhuma, de que Marte teve um processo geológico, ao longo da sua formação, similar ao da Terra, em relação às tectônias de placas, que são operantes até hoje. Essa tectônia de placas, justamente, explica esse vulcanismo que nós temos aqui na Terra. Existindo esses minerais iguais na Terra, em Marte, mas sem que nós tenhamos evidências lá que houve tectônias de placas, isso pode mudar completamente a interpretação de como o planeta se formou, da forma como nós enxergamos hoje. Então, isso, por exemplo, ou seja, abre perspectivas para você ter tido processos antigos, que tenham relação com processos antigos na Terra, da formação desse tipo de vulcanismo, onde muda completamente o panorama, porque você precisa de uma quantidade de água, mas absolutamente imensa em relação à quantidade de água que a gente já sabe que teve em algum momento na história de Marte. Vocês não sabem onde ela está. Essa é a dúvida, né? É assim, provavelmente não está lá mais na quantidade que a gente já sabe que deveria estar. Mas em alguma quantidade ainda pode existir. Mas se o modelo geológico muda, na medida que a gente vai avançando nos conhecimentos, como já foi demonstrado demais, essa escadinha que nós subimos, você muda a compreensão de como se formou o planeta. Isso tem um desdobramento incrível em relação aos processos de formação da crosta, até da própria atmosfera que existiu em Marte, a atmosfera atual. Você pode deduzir o que tinha de atmosfera e o que tem agora. É assim, porque você tem um processo de formação da atmosfera e da sustentação da atmosfera. Marte perdeu boa parte dessa atmosfera. E a Terra, não. Então, são essas pequenas coisas, por exemplo, o achado desse mineral agora, que nos apontam outros caminhos para a interpretação da evolução do planeta. E isso tem, como eu disse, um desdobramento muito grande. Porque se você tivesse essa água que a gente precisava ter em Marte para um mineral desse se formar nas condições da Terra, se existir esse estoque em algum lugar em Marte, daí o plano futuro de Marte é completamente diferente. Se tiver água, né? Exatamente. O que que você... Bom, eu sei que é um exercício de futurologia, né? Mas com essa chegada desses novos robôs no final do ano, o que que pode acrescentar de novo na pesquisa de vocês? Então, esse em específico, no final do ano agora, porque essas missões são planejadas para frente. Para frente. Porque leva a planejar para alguns anos para frente. É, o que você fala, chegou um robô novo em Marte. Isso estava planejado há 10 anos atrás, entendeu? Então, existem vários outros robôs planejados para os próximos anos. O que vai chegar especificamente em outubro, como eu disse em um bloco passado, isso é para investigar, esse robô vai investigar o metano. Esse é para investigar o metano. Para nós sabemos se esse metano tem uma origem biogênica ou não. Essa é a função dele? É o principal objetivo da missão. Tá, esse é o principal objetivo. Tem algum segundo objetivo ou não? Tem vários, porque eu acho que antes de nós mandarmos alguém para Marte, uma missão tripulada, nós talvez... Não, você tem que saber tudo o que acontece em Marte. Assim, vão ser dezenas e dezenas de robôs antes, muito provavelmente. Quando foi para a Lua, eu sempre tinha um professor de história que dizia o seguinte, o homem passou muito mais medo para descobrir a América do que para ir para a Lua. Porque para vir para a América ele achava que a Terra ia acabar e o navio ia cair. Você trabalhava com um mito, que o mundo acabava ali, um demônio estava ali. Diferente para a Lua, que você já tinha todo um cálculo feito. Mas para ir para a Lua foi mais fácil ou não? Mandar o homem para a Lua do que para Marte? Primeira distância, sem dúvida. E a questão do planeta, do ambiente do planeta é mais fácil? A Lua do que Marte ou não? É que, assim, a Lua é muito perto, não é? É, a Lua é muito perto. É muito perto. Então, a possibilidade de você encontrar soluções para problemas no caminho ou na chegada é muito simples, em relação ao que seria para a Marte. Eu diria que, assim, independente se for uma missão, se hoje nós estivéssemos fazendo uma missão para ir para a Marte tripulado, essas pessoas, de qualquer forma, não voltariam facilmente. Não voltariam. Qual que é a velocidade de um foguete, em média, que vai? Você sabe, assim, não? Não. Mas teria condições, se mudasse isso, de aumentar a velocidade do foguete, reduzir esse tempo da viagem? Não, o que você tenta fazer hoje em dia é justamente melhorar um pouco a questão dos tipos de combustíveis, ou usar campos gravitacionais como estilingues, mas nada que, assim, ainda não esteve no campo da experimentação. É porque eu lembro, às vezes, de documentários que eu vi sobre quem ficou muito tempo no espaço, é o problema da mobilidade. Ele tem que voltar e se readaptar, etc. Porque, como ele não tem o... Ele fica... Na estação espacial, todo mundo desce de cadeira. Desce de cadeira, né? Ele não consegue ficar em pé mais, né? Porque, como você não tem o ambiente, a atmosfera, você não tem gravidade, o teu corpo age de uma forma totalmente diferente. É um pouco o que vai se sentir em Marte, né? Não, a gravidade de Marte é ok para... Não é muito diferente da Terra também, não. Ah, não é muito diferente da Terra, não? Não é muito diferente. É menor, mas não é muito diferente. Agora, como eu disse para você, é um planeta que não tem as proteções que nós temos na Terra. Você não tem essa casca protetora, né? É isso que eu digo. A atmosfera terrestre é uma coisa que nos salva aqui. Por isso que, assim, sem essa atmosfera aqui, realmente, a gente não estaria aqui. Porque a gente sempre vê, eu lembro que o Carl Sagan foi um dos primeiros caras não foi só o primeiro, mas cientificamente ele trabalhava na NSA e fazia com a NASA também, que ele botou aqueles mega satélites, não era satélites, não era satélites, era aqueles repetidores para buscar ouvir som do universo. Aquelas parabólicas. Aquelas parabólicas gigantescas no deserto, que ele fez aquele trabalho, fez um trabalho de divulgação científica fascinante, né? E ele buscava essa vida além da Terra, ele sempre, nunca, o cientista nunca se contentou em se falar que nós somos únicos na Terra, né? Nós devemos ter alguns outros na Terra. Sim, ele foi certamente um grande incentivador. Ele sempre foi um grande incentivador. Interessantemente, não sei se você conhece essa história, a cadeira em Cornell, na Universidade de Cornell, do Carl Sagan, foi passada por um outro pesquisador, Steve Squires, que é o projetista e o principal investigador dos primeiros robôs que chegaram em 2005. Ah, ele é o projetista desses robôs? Ele é o grande mentor de todo aquele processo. Porque era um trabalho absolutamente incrível que se fazia. O que é incrível é o seguinte, o Steve Squires é extremamente técnico, né? E, muito embora ele aprendeu bastante a divulgar, tanto que a gente tem hoje nisso, né? Esse impacto todo de Marte na sociedade, nas histórias de Marte. Mas ele conseguiu transformar muitas das ideias do Carl Sagan na realidade tecnológica que a gente tem hoje. Agora, eu queria perguntar, porque para mim é sempre uma curiosidade, essa coisa de ter vida fora. Eu sou apaixonado por essas coisas que eu também não acredito que estejamos cá sozinhos. Porque pode ser também, pode ter sido fruto de um acaso também, né? Essa coisa da nossa civilização humana. Quando você estuda um pouquinho mais a fundo nós, o nosso tipo de vida... Exatamente. Você fala, é bem difícil reproduzir isso daqui. É, eu acho. Mas uns bilhões de galáxias... São bilhões de galáxias. É difícil acreditar que nós estamos sozinhos, né? Sozinhos. Mesmo se você fizer uma equação matemática, né? É impossível que estejamos sozinhos, né? O problema é que a gente não tem evidência. Nós não temos evidência. É isso que é o grande pulo. Porque se nós encontrarmos qualquer coisa que seja em Marte, aí todas as equações mudam. A questão, na verdade, é que está procurando uma evidência, né? Nós temos duas evidências. Nós e mais alguém, né? Na verdade, se procura uma evidência, seja lá que for, uma bactéria, o que for... Qualquer coisa. Qualquer coisa de mostrar que existe a possibilidade de vida. Daí todos os modelos mudam. Aí mudam todos os modelos. Mas precisa encontrar essa evidência. Além de nós, nós não conhecemos outro. Não, não conhecemos nada, né? Nós só supomos, né? E aí nós sempre imaginamos. E o mundo sempre é... Ele vive com esses demônios, né? Sempre com a criação de demônios extraterrestres, etc. Vivemos um mundo assustado pelos demônios. Isso não era o título de um livro do calceio. Eu acho que é muito... Eu acho que o trabalho que vocês fazem, para mim, é fascinante. Eu sou completamente apaixonado. Não é minha área, mas eu leio tudo, vejo tudo e eu fico absolutamente fascinado com a tecnologia empregada para novos conhecimentos. Isso é realmente um... Porque o trabalho que vocês fazem, ele dá para a sociedade de volta uma série de outros subprodutos que ele usa no dia a dia da sua casa também. Tem muitos desses avanços que foram feitos na indústria espacial, eles foram reaproveitados diretamente em situações na Terra. Lembra? O TEFAL, computadores de alta... de grande rapidez, tudo é fruto, inclusive, de pesquisas espaciales. E uma das coisas que aconteceu muito nesse programa de Marte foi o processo de miniaturização. Então... Toda coisa nano, né? Você imagina, agora melhorou um pouco. Mais recentemente, mas antes um aparelho de fratometide e de raio-x, por exemplo, que consegue saber a estrutura e os tipos de minerais. Sim. Era uma geladeira. Uma geladeira. Eles colocaram isso em uma peça desse tamanho na cabeça do robô. Então, assim, esse processo foi realmente fundamental para a gente poder ter esses laboratórios ambulantes em Marte hoje. E claro que isso agora é trazer de volta para a indústria. Sem dúvida. Então, cada vez, cada vez... É porque a gente sempre tem uma coisa muito difícil nesse mundo real que a gente vive, que a ciência está lá. De repente, não tem nada de novo, ninguém mais liga. Mas o trabalho científico continua. Sim, se você for pensar, por exemplo, esses sensores que a gente fala, que a gente coloca nos satélites, né? Eles eram sensores pesados, de muitos quilos. Hoje em dia você consegue colocar sensores equivalentes nos vantes, nesses drones que voam. Nos drones que estão voando. Então, você tem... Quer dizer, o subproduto dessa ciência, ele é absolutamente fascinante para melhorar a vida humana aqui. Certamente. Mas eu acho que esse trabalho que você faz junto com esse pessoal é absolutamente fascinante. Se eu fosse jovem, eu ia fazer isso tudo de novo. E eu queria ser ainda mais jovem. Eu queria agradecer imensamente ao Carlos Roberto Souza Filho por ter vindo aqui. A ele dar essa aula para a gente, embora seja curta, mas eu acho que vocês podem aproveitar muito, se entrar no site e ver o trabalho que o Roberto desenvolve. Ele é a equipe dele e aqui vocês encontram no YouTube também vários filmes da NASA. Sim, tem coisas magníficas. Mostrando centenas de filmes da NASA, mostrando estas últimas pesquisas, estas últimas descobertas com imagens maravilhosas sobre Marte. Eu queria agradecer ao Roberto. Obrigado pelo convite. Que é isso. E a gente está aqui nos Palavras Cruzados. Muito obrigado e até o próximo Palavras Cruzados. E a gente está aqui nos Palavras Cruzados.